Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, obrigada por que o Senhor cuide nós do seu tempo, que o Senhor nos ama, obrigada por que a gente tenha condições de ter uma comida dessas, de qualidade super premium, Deus, abençoa os cachorros da rua, que eles não passem fome, Deus, e que todas as criaturas da face da terra sejam abençoadas, Deus, em nome de Jesus, amém.